É o seguinte, como o Vinícius falou, é o nosso oitavo ano que a gente está aqui em Barretos e na festa de lançamento, durante a festa de lançamento, me perguntaram qual era a sensação que a gente sentia de poder estar aqui hoje substituindo não, mas tocando no lugar que quem estaria tocando seria o Cristiano Araújo eu falo pra vocês que o sentimento de um cantor sertanejo, quando vem cantar aqui nesse estádio é o mesmo sentimento que um jogador de futebol sente quando joga no Maracanã só que eu vou falar uma coisa pra vocês, do fundo do nosso coração eu preferia ficar 10 anos sem tocar em Barretos e ter o Cristiano Araújo com a gente hoje mas infelizmente, Deus quis ele do lado dele e a gente, esse é o momento da gente cantar pra ele todo mundo solta a voz com a gente, simbora, vai se eu não quero ouvir sente seu coração Mais alto Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem me catequiz Que as noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil, difícil me perguntar Como sei tudo isso, eu quero ouvir você Eu também passei E não te esqueci, não, 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 também passei E te liguei mesmo fora de hora E nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando, querendo me amar Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil, difícil me perguntar Como sei tudo isso, eu quero ouvir É, eu também passei É, eu também passei Não, 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 também passei E te liguei mesmo fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando, querendo me amar É, eu também passei É, eu também passei Por esses maus lutados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 também passei E te liguei mesmo fora de hora E nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando, querendo me amar Chorando, querendo me amar